Como é que é meu pessoal? Daqui é o Angola Skateboard, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui no carro, estamos aí para a casa do namorado desse indivíduo que está a filmar o Tyrus Então, vocês sabem, o vídeo do Mario tem tido uns problemazinhos, vocês não estão a conseguir ver Porque o Igor pôs uma música que dá muitos problemas Então, epá, editei o vídeo e pôs uma música diferente, então o vídeo está aí Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.